Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Massa. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E você sabe, né, que é sempre muito maravilhoso contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha. E olha só, hoje aqui no programa, vamos falar sobre empreendedorismo. Pois é, tem alguém aí querendo empreender? Nada melhor do que escutar uma pessoa que já tem experiência, né? Nós convidamos uma pessoa maravilhosa. Já já vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dele, tá? Também vamos falar sobre paladar infantil. Alguém aí tem paladar infantil, sofre com isso? É importante ter muitos cuidados, tá certo? E pra fechar, tem música hoje aqui no programa. Faz tempo, né, que não tem música? Pois é, mas aí eu convidei uma dupla maravilhosa pra vir aqui. Gabriel, Henrique e Matheus, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais deles, porque eles estão estourando, né, aí completamente. A gente já tratou logo de trazer eles aqui pro Bem Assim. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Mais uma vez, bom dia pra você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja aí, né, você que esteja nos acompanhando pelos canais 525 e 525 da NetClaro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. Sempre gosto aqui de lembrar todos os dias das nossas redes sociais, tá? Dos nossos perfis. Acompanha lá a gente também nas mídias digitais e também do nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. sempre estamos ali online, né, ligadinhos em vocês. Vamos lá começar o nosso programa de hoje, que tem muita coisa boa por aqui, tá? Você tem um tema que está em alta aí nos últimos anos, é o empreendedorismo. Porque muitas pessoas estão focando nessa vertente e decidindo ressignificar as suas profissões. Quem conversa com a gente sobre esse tema agora aqui no estúdio é o contador e palestrante Fabiano Azevedo. Maravilhoso! Bom dia! Bom dia mais uma vez! Pelo bom, que apresentação legal, viu? Não tem outra pessoa para falar sobre esse tema. Ah, que bom! Fico feliz! Muito obrigado pelo convite. A gente que fica. Prazer estar aqui. Mais uma vez também para a gente. Você já é empreendedor há 12 anos, Fabiano. Eu quero conhecer a sua história, por favor. Como foi que tudo isso começou? Então, muito bacana. Realmente, a história, são 12 anos de história como empreendedor. É uma história bem bacana. Eu comecei, na verdade, como empreendedor ali na faculdade ainda, né? Eu não tenho como falar muito sobre empreendedorismo, principalmente o contábil. Sem falar também da minha sócia, a Priscila Galindo, porque a gente iniciou esse processo juntos. Lá na faculdade, a gente já tinha o sonho de empreender como contadores, como empresários contábeis. E a gente iniciou ali, ainda na faculdade. Eu tinha o meu emprego, ela tinha o emprego dela também. E aí a gente sonhou e disse, não, vamos colocar pra frente. E no nosso momento ali, naquele início, a gente estudava e no intervalo a gente ficava ali fazendo a concepção do nosso negócio, tentando ver a oportunidade de conseguir algum cliente. E a coisa foi crescendo, a ponto de a gente precisar pedir demissão, cada um do seu emprego, pra montar a nossa estrutura física, depois que a gente já tinha se formado, e atender os nossos clientes. E foi a partir daí que o nosso negócio começou a crescer, mesmo de fato. Então, a minha história tá muito ligada a dela e a esse momento ali na faculdade, que foi um momento de sonho que trouxe a gente até aqui. Até hoje, né? Até hoje, exatamente. Eu acho muito legal, quando a gente fala de empreendedorismo, eu particularmente sempre gosto de relacionar a coragem. Eu acho que é muito corajoso, sabe? Você abrir mão de um emprego, né? Onde você tem ali algumas vantagens, onde você tá um pouco assim na sua zona de conforto, pra você decidir apostar em um mercado totalmente novo. E tem muita gente que fala que a veia empreendedora, ela vem de família. Eu quero saber se a sua também veio de família. Tem muita gente que fala isso. Tem muita gente que fala isso. Eu já ouvi isso várias e várias vezes, mas a minha não. A sua veio de você mesmo, né? A minha veio de mim mesmo, é. Porque, na verdade, a minha família, ela vem, na verdade, ela tem uma veia muito de funcionalismo público. Sim. Todos eles são compulsados. Bem diferente, né? Bem diferente. Inclusive, era o sonho do meu pai que eu fizesse um concurso público, né? Não sei se é o sonho de quase todos os pais, mas o meu era. E aí, eu fui de encontro a tudo isso, né? Até conseguir também um emprego, depois, quando eu ainda tava estudando e depois que tava formado, que foi esse emprego que eu tava falando que eu saí, que era um emprego muito bacana, enfim, numa organização, numa empresa aqui, num grupo muito legal. E na época que eu saí também pra empreender, meu pai disse, meu Deus, esse menino é doido. Ele vai sair de um emprego muito bacana, arriscar novamente. E aí, é quando você falou da coragem, eu me lembrei, porque a minha vida sempre foi muito pautada em coragem, entendeu? Eu deixei um curso de análise de sistemas, que já tava quase concluindo, porque eu queria fazer ciências contábeis. E depois eu entrei no emprego e eu pedi demissão de um emprego que muita gente queria estar ali, porque eu queria empreender, queria ser empreendedor contábil, queria colocar o meu sonho da minha sócia, né, pra frente. E, enfim, a coragem, ela determina muita coisa na vida profissional e na vida pessoal também, né? Tá vendo? Peguem essa mensagem, tá, pra vocês. Você é contador, né? Empreendedorismo contábil é muito diferente do empreendedorismo em outras áreas, Fabiana? É um pouco diferente, na verdade, porque a gente aprende um pouco mais sobre isso, porque como a gente trabalha, além de empreender dentro do nosso negócio, a gente vive a experiência dos nossos clientes, né, em relação ao desempenho deles, dentro do negócio deles e a gente auxilia também a eles, né, em relação ao crescimento, né, do negócio. Então, eu acredito que a gente acaba entendendo um pouco mais sobre o assunto, né, a gente tem, são várias fontes de informação que a gente tem e de experiências que fazem a gente crescer ali como empreendedor. Mas dentro do negócio mesmo, em questão de gestão de negócio, eu acredito que seja como todos os outros, né, aquela coisa de você se empenhar, engajar seu time, tem a questão administrativa, de você entender um pouco ali sobre despesas, receitas e também conseguir clientes. Enfim, é muito importante você entender sobre como agregar valor ao seu negócio para conseguir clientes. Mas eu acho que o empreendedor contábil, o contador, o empreendedor contábil, ele consegue ter um pouco mais de bagagem aí, quando a gente fala em relação a empreendedorismo, por conta dessas fontes todas. Quais são as principais dificuldades quando a gente fala aí de iniciar um negócio, seja ele contábil ou não? Eu acho até que essa é uma dúvida de todo mundo, né, todo que quer começar um negócio já quer logo fazer assim. Pelo amor de Deus, me conta o que é que vai vir de ruim por aí. Com certeza, com certeza. Na verdade, são muitas as dificuldades, né, primeiro porque a não ser que você realmente inicie ali, você já tenha um projeto e já tenha inclusive uma fonte financeira para organizar. Mas a gente depende de clientes e clientes recorrentes, como o da contabilidade, que são aqueles contratos recorrentes que você tem ali fechado e você sabe o que você vai receber todos os meses. Mas também tem aquele empreendedor que não é o contábil, né, que depende que o cliente vá ali na empresa, entre, compre o negócio, adquira aquele serviço que tem um tempo muito determinado. Sim. Eu acho que você conseguir os primeiros clientes é a grande maior dificuldade de todo empreendedor, porque depois que você consegue uma, enfim, uma equipe aí de clientes, você tem alguns clientes legais, você consegue inclusive apresentá-los como uma forma de divulgação. Sim. Dizer, olha só, eu tenho esses clientes aqui e, enfim, você, o cliente, o novo cliente acaba confiando um pouco mais aí no que você está apresentando. A bagagem, a experiência, né? É, com certeza. No começo você fica ali, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que trabalho com quem, né, que eu ajudo a quem, né? Porque a gente fala muito que quando a gente tem um cliente, a gente não só trabalha para ele, mas como a gente auxilia, a gente ajuda, a gente está ali do lado, né? Faz parte do time mesmo, né? Faz parte do, com certeza. E quando você não tem ainda essa, enfim, esses clientes, eu acho que é a grande maior dificuldade. Essa é a grande dificuldade, né? Outra dificuldade que eu queria que você contasse para a gente é que se o fato de você ter iniciado, né, como empreendedor, logo cedo na contabilidade, você sentiu uma dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho? Eu acho até que tem um pouco a ver com o que você estava aí falando, que essa coisa de ter a cartela de clientes, de mostrar que você tem capacidade para assumir aquela conta, né? A gente teve essa dificuldade no início, sabe? Mas foi uma dificuldade que a gente conseguiu conduzir bem, mas a gente sentia, ah, esses meninos estão começando, será que eles vão conseguir dar conta da minha empresa, do meu negócio? É muita responsabilidade para eles. Mas a gente conseguiu, fomos conduzindo. Sabe que hoje existe uma diferença muito grande de 12 anos atrás para os dias atuais. Eu acho que na contabilidade, qualquer serviço, até na advocacia também, eu acho que os empreendedores em geral, eles têm confiado mais naqueles prestadores de serviços mais jovens, que têm uma cabeça mais aberta, que estão mais antenados aí, inclusive a questões digitais, né, de automatização de processo. Então eu acho que hoje, quem está iniciando hoje, talvez tenha menos dificuldade do que a gente teve lá 12 anos atrás, quando era mais engessado, sabe? As pessoas enxergavam o contador como aquele profissional mais velho, mais tradicional. Hoje o contador, ele é visto já de uma forma mais consultiva, de uma forma mais jovem, mais dinâmico, entendeu? É bom, né, ver essa ressignificação, né? Muita ressignificação, com certeza. Da profissão. E eu acho que isso tem sido muito bacana, tem sido até motivador. Sim. Você falou aí sobre o digital, né? Eu também tenho até colocado aqui, né, que a gente não pode deixar de falar sobre o empreendedorismo digital. As empresas, inclusive agora, recentemente, né, acho que eu vou falar assim que boa parte delas, precisaram se adequar a essa nova realidade. E eu queria saber, minha curiosidade, é como foi que isso também acabou acontecendo na contabilidade, né? Como foi que se deu essa virada de chave daquele contador mais experiente, né, mais velho, que ficava ali, só ali mexendo nos livros, anotando, escrevendo, para esse contador agora, que é uma figura tão presente, tão importante nos negócios? É, isso é muito, é uma pergunta muito boa essa, porque, realmente, assim, os contadores, eles, inclusive, né, os empreendedores, como eu vinha falando, tinham essa visão muito tradicional do contador, aquele contador guarda-livros, né, que estava lá no porão da fábrica, numa sala desanimada, né, fazendo um trabalho totalmente desinteressante. E hoje, o contador, com a era digital, com a tecnologia, ele se transformou, na verdade, num consultor. Então, dentro dos escritórios de contabilidade hoje, principalmente os mais modernos, né, os contadores, eles contam com sistemas de automatização, de processos, não só contábeis, como também de gestão para as empresas e para o escritório, né, que torna, enfim, encurta aí essa distância. Enfim, e isso vem trazendo grandes benefícios para o contador. Então, dentro dos escritórios de contabilidade hoje, os sistemas são muito mais automatizados, o contador consegue ter mais tempo para acompanhar o cliente. Porque antes o contador estava tão preso ali, aquela quantidade de papéis, de burocracias, e aquele motoboy que ia buscar um documento e voltava, e o cliente que estava ali enrolado ainda, terminando um relatório para mandar para o escritório de contabilidade. E hoje, o contador, ele recebe isso de forma digital, de uma forma muito mais automatizada. O que faz com que ele tenha mais tempo, ou seja, sobre tempo ali para ele se dedicar, analisar mais o relatório do cliente, ver como é que está o caixa, o estoque do cliente, ligar para o cliente e dizer, olha, estou achando que o teu estoque está muito alto, vamos fazer uma liquidação aí para de repente alimentar o seu caixa que está com, enfim, está com saldo baixo. Então, hoje o contador, ele é um contador consultor, ele auxilia muito mais na tomada de decisão do que aquele contador antigo. E isso se deve muito à tecnologia, à contabilidade digital. Falando um pouquinho sobre empreendedorismo no geral, muito se fala hoje em nicho, né? Todo mundo quer saber qual é o nicho que você atua, né? Qual é o seu nicho? Isso é importante? É importante também ter o olhar para essa área? É muito importante falar sobre o nicho de mercado, porque uma das coisas que me caixinam muito, eu acho que eu sou um dos poucos contadores que tem essa resposta. Normalmente eles não dizem isso, quase ninguém diz isso, que fala que é muito importante você nichar o seu negócio, né? Priscila e eu, minha sócia e eu, a gente sempre, desde o início, a gente determinou que a gente não queria nichar completamente o nosso negócio. Sim. Porque a gente já previa que aquele setor que a gente tivesse nichado poderia entrar de repente em colapso ou em crise. E aí, consequentemente, o nosso escritório também entraria em crise. Então, o que foi que a gente fez? A gente escolheu alguns nichos principais e colocou e se especializou neles. Hoje, o nosso escritório, ele tem, é dividido em setores e cada setor tem vários funcionários, entre três ou quatro funcionários por setor e cada funcionário tem a sua carteira de clientes para aquele nicho. Sim. Então, cada funcionário se especializa naquele nicho. Na pandemia, a pandemia veio muito para reafirmar isso que a gente falou, que a gente já previa, porque alguns nichos entraram em crise. E se a gente tivesse nichado completamente o nosso escritório, a gente estava correndo sério risco do nosso cliente também entrar em crise. E também, né, acabas com essa consequência. Exatamente. Então, a gente passou pela crise aí da pandemia, que ainda está acontecendo, mas aquela mais forte, aquele momento mais grave, sem ter um prejuízo no nosso escritório, porque a gente tinha nichos diferentes. E é o que eu digo, escolha nichos que sejam totalmente distintos, porque você consegue, num momento de crise do setor, você tem um outro nicho ali dentro do seu escritório, dentro do seu negócio, que consegue fazer ele sobreviver. Entendeu? Maravilhoso. Já se encaminhando aqui para o final do nosso papo, né, infelizmente? Falei muito hoje. Mas assim, Fabiano, empreender também é saber lidar com fracasso, também é entender que vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins. Sim, com certeza. Principalmente no início, né? No início a gente lida com alguns fracassos, a gente fica muito se perguntando quando é que o começo vai acabar, porque é muito difícil, né? Quero os dias de glória, né? Os famosos dias de glória. Mas se você for imparável, se você acreditar no seu negócio, se você realmente, assim, se dedicar, porque no início a gente se dedica muito, né? A gente está ali de forma imparável mesmo, de uma forma incansável, você consegue chegar mais para frente, você vai olhar e vai dizer, nossa, o começo acabou, agora a gente só continua. Para a gente fechar, quais que são as principais dicas? Vamos lá, três dicas para quem está começando o negócio. Então, três dicas, né? Eu digo, primeiro, o que eu falei agora, que seja imparável, né? É muito importante que você acredite no que você está se propondo a fazer, que você acredite em pessoas, que você faça o seu negócio, que as pessoas do seu negócio acreditem que elas estão gerando um conteúdo, um valor ou até uma mercadoria mesmo, entregando uma mercadoria a outras pessoas, e isso cria um afeto, cria uma relação com os clientes, né? Enfim, que você sempre estude, sempre veja uma possibilidade de fazer o seu negócio crescer, porque quando a gente adquire conhecimento e a gente consegue, tem a habilidade de transferir esse conhecimento para os outros, a gente cresce e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor crescem. E aí as pessoas passam também a acreditar mais na gente e a gente acaba, enfim, cumprindo com o nosso propósito. Que mensagem linda e maravilhosa! Pois é, se você deseja, então, ainda, começar a empreender, tem isso com você, eu acho que eu vou indicar sempre a vocês um profissional qualificado, capacitado, que vai abraçar o teu sonho e vai te dizer quais que são os melhores caminhos, né, que você pode escolher, que você pode seguir. Quem tiver mais alguma dúvida sobre o tema, como é que pode entrar em contato? Pronto, pode entrar em contato através do Instagram, arroba Fabiano Azevedo, certo? Com dois os. Arroba Priscila Galindo, com dois os também no final, porque ela sempre posta algumas coisas interessantes. E do nosso escritório, que é o arroba Tática Contabilidade, lá a gente consegue também, a gente sempre está colocando alguns conteúdos muito bacanas e eu tenho certeza que isso vai somar muito aí para quem está buscando conhecimento. Com certeza! Então fica aí essa dica para você, tá? Então, muito obrigada, sempre. Você que maravilhou sempre. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom dia, tá? Bom dia! E você que está aqui ligado com a gente, não vai sair daí, já já estaremos de volta aqui no Meia 5 com mais informação.